E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E é daqui do meio da roça hoje, aqui do meio da lavoura de pimentão, que a gente vai mandar para vocês aí um recado. Um feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que venha mais um ano pessoal de muita paz, muita alegria. Muita saúde para todos nós. E que o sonho de todos nós se realize, pessoal. Mas o mais importante é sempre pedir a Deus que abençoe cada um de nós. Que traga muita paz e muita saúde para nós, para vocês e para todas as nossas famílias. Então, fiquem todos com Deus, pessoal. E tenha um ano novo. Muita alegria, paz e muita saúde. Amanhã, vídeo novo falando sobre adubação nos canteiros. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.